Salve aí, Felaz! Tudo bem com vocês? Xardier Batista em mais uma prova. É isso aí, hoje vamos fazer uma provinha aqui em Curitiba. Prova da PMPR Coronel Sarmento. Provinha de 5 e 10K rápida, Felaz. Planinha, aquela uma pra descascar mesmo o abacaxi. E hoje, depois de muito tempo, desde 2016, que eu não corro uma prova de 5K, eu vou ver o que vai sair hoje, durante essa preparação para a Maratona Sub 3. Vamos ver o que sai, se você quer acompanhar, fica comigo aí então. 24ª Corrida, PDS de Coronel Sarmento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Isso aí time, 300 metros, 3,39 de média, estamos chegando. Bora, vamos juntos Aí, Felas, olha só Medalhinha Top demais, hein? Valeu a pena fazer força ali Mas vou dizer pra vocês Cinco é doído Você acha correr cinquinho? Ah, vai falar assim? Tenta fazer ele forte pra você ver Acho que vou continuar nas provas longas Que eu sofro menos É? É, Felas De hoje o cinco foi finalizado Cara, como eu disse pra vocês Muito tempo sem correr essa prova Treinando pra maratona Foi legal, foi Mas, cara Coração aqui, ó E gosto de sangue na boca O tempo todo Olha Deu um pouquinho mais de cinco Corri ali na casa de 19, eu acho Não sei, depois vou ver Vou deixar as parciais aqui Mas, Jesus Maria José Cara É, não é pra mim Prova rápida Não dá E olha só É, acabei de achar A GoPro mais rápida do YouTube, ó Moçada, cinquenta metros Daí, mano Boa, galera Foi pro cinco Foi pro cinco com Nogas Mas não com ele Uns um quilômetro pra trás Quando deu, mano? Deu dezesseis e cinquenta Bate a mais, né? Quanto que marcou o teu aí? Cinco e duzentos e cinquenta? Isso aí Passagem de cinco mil Deu dezesseis e quinze Mais ou menos Campeão geral Olha lá, ó Corra GoPro mais rápida Três e Quanto de média? Três e quinze Três e quatorze Três e quinze Três e quinze E ele tá treinando pra maratona Pensa Se ele tivesse treinando Pro cinco Vai vendo Bora Isso aí, Timê Aproveitar e dizer aqui pra vocês Qual foi a armadura de hoje Bonezinho Asics Camisa eu corri de regata Da New Balance Agora eu tô com a camisa da equipe Manguitos For Hunter 235 Vem for fly nos pés Pra gente fazer aquele testizão E ver se ele não descola E hoje foi aqui, ó Bermuda da Bird Caso você queira adquirir Tem o cupom aqui Felas Que te dá Doze por cento off Então não perde Vale muito a pena Essa é a minha companheira De todos os momentos E agora Vamos aguardar ali Que depois de seis anos Sem correr uma provinha de 5K Timê Deu boa Segundo lugar Da minha categoria Então foi bem legal Vamos ali Aguardar agora a premiação E pegar um troféuzinho, né? Puts Nada melhor do que voltar As provinhas de 5K E conseguir aí Uma boa colocação Em dar o nosso melhor E é isso aí Vamos que vamos I won't stop Till I make a change I withdraw On the things I make I turn flaws Into flawless traits I build tall Never capped in space I won't stop Till I hear him say Isso aí E aí felas E assim vamos finalizando Mais um videozão Uma cobertura de prova E hoje Olha só como vocês viram Segundo lugar Na minha categoria 5K Provinha deu 5,250 Corri na casa 3,19 3,37 De média Não imaginava Que ia correr Nesse ritmo Mas é isso aí Foi Tá pago O de hoje E é isso aí Agora Descansar a próxima semana Como a maratona Sub 3 Essa foi uma prova Que apareceu no meio Resolvi fazer E deu boa Sempre bom Retornar aí As origens Desde 2016 Sem correr o 5K Como eu falei pra vocês E no fim Deu boa É isso aí Bom felas Então como é de praxe Vamos colocar aqui a medalhinha No nosso mural de medalhas Certo E também Troféuzinho Troféuzinho Vamos deixar aqui Já tem alguns Olha só Então Mais um aqui Aí ó Canforex Sempre pra tirar aquelas dores Pós-prova né E pré-prova também uso E vamos por aqui Medalhona Bonitona hein Acho que vamos colocar ela aqui Segura Então Tá aí time Ó Mais uma Pra coleção E é isso aí Provinha finalizada Como eu disse pra vocês lá Só vim aqui pra fazer esse adeno A prova teve 5.250 Pelo meu Garmin Pela média 3.37 Se tivesse fechado E 5 Eu teria corrido 18.05 Então Bem bacana Seria meu RP Se eu não me engano Anteriormente Eu tinha 18.40 Nessa casa Isso lá Em 2016 Comecei em 2017 E é isso aí Então foi Foi um tempo Bem bom Acabei fazendo Bastante força E por isso Acabei filmando Menos pra vocês Time Correr Nessa pegada aí 3.37 Deu de média É E filmar É Não é muito fácil E quando eu vi Também Já tava chegando No final da prova Consegui fazer um take Ali no fim No meio do percurso Quando eu dei por mim Eu já tava chegando No quilômetro 4 Então foi tudo Muito rápido Como eu falei pra vocês Fazia tempo Que eu não corria Mas é isso aí Espero que mesmo assim Vocês tenham gostado Não deu pra conversar Tanto aí Durante a prova Uma prova mais rápida Mas foi show de bola Foi legal relembrar Aí os 5K E é isso aí Agora sim Vamos voltar lá E finalizar esse vídeo Bora É isso aí Bom time Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De mais essa cobertura De prova Se você chegou até aqui comigo Deixa aquele likezão Se inscreve aqui no canal Isso vai me ajudar Demais Vai fazer com que o YouTube Entenda que esse conteúdo Tá sendo bacana E vai mandar pra mais corredores Show Então é isso aí Desejo a todos vocês Ótimos treinos Aguardo vocês Nos próximos vídeos Avante felas Falou valeu